Olha, atenção, me dá as imagens do helicóptero aqui, imagem urgente pra você que acompanha o nosso Balanço Geral. Presta atenção nessa imagem, a invasão a um hospital. Criminosos armados invadiram esse hospital agora. Olha o clima de tensão, o trem passando ali atrás. Atenção, atenção, você que está assistindo o Balanço Geral, imagem ao vivo. É um hospital na zona norte do Rio de Janeiro. As informações são que os criminosos estariam fugindo da polícia, teve uma intensa troca de tiros e eles entraram no hospital armados e começaram a trocar tiros com a polícia dentro do hospital. Pacientes que estavam recebendo atendimento foram baleados. Pessoas que estavam nesse hospital, o Hospital Mário Croft, relatam que os pacientes tiveram que se esconder dentro das salas pra fugir do tiroteio. Quem ficou no meio do fogo cruzado levou bala. Olha só essa notícia, Renato Lombardi, que chega agora pra gente. A polícia no local, a polícia fazendo uma varredura ali. Os criminosos armados invadem o hospital, a polícia vem atrás e de dentro do hospital os bandidos começam a atirar nos policiais, atingindo pessoas que estavam ali na fila, esperando atendimento médico. Meu Deus do céu, olha que situação que a gente mostra ao vivo, Renato. E olha, você percebe, Gotino, que nem dentro do hospital, né, você tá tranquilo, tá sossegado pra poder se tratar. Quem tá com Covid, quem tá doente, agora os criminosos, pra eles, eles não se interessam por nada. O que eles querem é escapar. E quando eles entraram no hospital, eles atiram pra todos os lados. O tiroteio, inclusive, antes teria começado nas proximidades da linha do trem, da linha do trem se estendeu até o hospital, houve um cerco completo e o que se espera é que eles realmente sejam presos, né, Gotino? Vamos lá, esse é o Balanço Geral, volto a qualquer momento com mais informações pra vocês. Você viu que eu já tenho duas imagens, o helicóptero em cima, a imagem por baixo. Pode repetir a imagem, Eric, pra gente? Olha lá, ó, só pra você ter uma ideia do que a Record mostra pra você. Aí é Rio de Janeiro, a estrutura jornalística mostrando os principais fatos que acontecem no Brasil.